gente começando mais um novo vídeo final foi 19 apresentado por mim eles sejam muito bem vindo para deixar que você deixe o like e pinta o botão de inscrição para mais detonado e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Seja obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo